Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. É, poder fazer saques em dólar e moeda estrangeira nos cais de eletrônicos utilizando o Next, é possível sim. Também investimentos bons aí no Next, dando aí um banho em alguns outros bancos digitais que já estão há algum tempo, hein? E também uma conta grátis, isenta de tarifa ilimitada. Será que o Next em 2020 vai pegar o ranking de primeiro banco digital no Brasil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos um dos primeiros canais a entrar na sede do Next, apresentar para vocês aí os mimos do Next, né? O Next a cada dia, a cada mês, vem com novidades, vem trazendo informações importantíssimas para a área financeira e lançou aí novos investimentos. Tem aí agora a opção de você poder fazer saque, né? Com o seu cartão Next nos caixas eletrônicos do Bradesco em moeda estrangeira. Muito fácil, muito simples. Basta você colocar o cartão direto no caixa eletrônico do Bradesco, né? E seguir passo a passo a opção de saque em moeda estrangeira, tá? E aí você escolhe qual moeda que você vai querer para fazer a sua viagem, tá certo? E aí você poderá fazer saques em moeda estrangeira, dólar ou euro, nos caixas eletrônicos do Bradesco com o seu cartão Next. Então com essa novidade de poder fazer saques em dólar ou euro nos caixas eletrônicos do Bradesco vai facilitar muitas pessoas aí que tinham cartão e talvez não sabiam dessa novidade, né? Lógico que essa operação de sacar dólar e euro já tem algum tempinho, né? Que o Next lançou, mas ainda existem pessoas que não sabem dessa operação. Então basta você colocar o cartão no caixa eletrônico do Bradesco, olha no aplicativo o caixa mais próximo que tem essa operação para você poder usar, tá? E aí você tira o dólar ou euro do caixa eletrônico, tá? Você não paga por fazer saques nessas moedas, mas paga taxas cambiais aí, tá certo? O Next também inovou aí lançando a sua conta sexta Next, tá? Na qual você não tem tarifa nenhuma. Terá direito a um cartão internacional sem pagar nenhuma taxa, anuidade zero. Você poderá fazer transferências entre Next para contas do Bradesco, ilimitados, tá? TED e DOC para qualquer banco, ilimitados também, sem pagar nada. Saques nos caixas do Bradesco e saques nos caixas 24 horas, ilimitados, sem pagar nenhuma taxa por isso. Comprovantes e extratos ilimitados, grátis, sem pagar nada. E ainda ter um cartão de crédito internacional, múltiplo, débito e crédito, sem pagar taxa nenhuma também por esse cartão. Ou seja, é uma conta ilimitada do Next. Muito boa, por sinal, devido a tudo isso que eu acabei de falar para você. E aí, dentro do aplicativo você tem a opção, né, caso seja aprovado, limite de crédito pessoal. Você pode parcelar esse limite de crédito pessoal. Você tem aí a opção do cartão de crédito. Mudar a variante do cartão de crédito para o nível Plat, no caso você queira. Porém, terá anuidade do cartão Plat, na qual ele pontua 1.5 por dólar gasto. E você participa do programa Livelo, tá? Os pontos são transferidos para o programa Livelo do cartão nível Plat do Next, tá certo? O Next também tem investimento que o brasileiro ama, que é a poupança. E outros fundos de investimentos também, arrojados. Eu vou mostrar para vocês na tela aí. Em renda fixa você encontra o Next CDB, a partir de 85.25 do CDI. Aplicação mínima, R$ 200. Fundos, Next alocação arrojada. Aí você vai ver aí, 134.24 do CDI, fundo, nos últimos seis meses, tá? Aplicação mínima de R$ 100, risco médio. Next alocação dinâmica, risco médio, aplicação mínima de R$ 100. Next alocação moderada, risco baixo, R$ 100 o mínimo. E também outros fundos mais, todos com R$ 100 o mínimo para fazer investimentos. Poupança que eu falei para vocês, renda fixa já falei para vocês e fundo. Então aparece aí no aplicativo do Next seis tipos de investimentos para vocês fazerem, degustarem aí qual é o melhor para você. Renda fixa, fundos e no caso a famosa poupança que o brasileiro ama, tá certo? E também você pode fazer depósito pelos caixas do Bradesco para o Next, transferir de outros bancos para o Next também. E todos os mimos que nós gostamos que o Next nos proporciona, sendo um que eu acho legal aqui, o transporte veloi, 24 mensais sem pagar tarifa do veloi, tá? Que é a tag que você vai colocar no seu carro, passar por pedágio, estacionamento, dentro da categoria de mimos que o Next tem, tá? E agora chegando no Lollapalooza, também clientes do Next tem desconto para o ingresso ao Lollapalooza Brasil, tá certo? Então tá aí para vocês essas informações do Next. Eu acredito que em 2020 deve mudar aí o seu patamar de classificação de bancos digitais, sendo um dos melhores bancos digitais do Brasil para 2020. Se o Next conseguir trazer os clientes, aqueles que perderam a conta, aqueles que cancelaram a conta por algum motivo, e o Next trazer de volta esses clientes, eles terão aí uma quantidade de clientes exorbitante aí para a sua carteira. Um porquê? Nós temos experiência aqui no canal, uma vez que nós fizemos de um concorrente do Next trazendo novos clientes, congestionou a central de migração de novas contas desse novo banco, né? E aí houve um boom. Eu tenho certeza que quando o Next fizer novamente trazer a categoria de clientes que cancelaram a conta de volta para a sua carteira, o Next vai explodir a quantidade de clientes realmente em sua carteira, tá? E nós estaremos aqui preparadíssimos para trazer para vocês as informações em primeiríssima mão, como sempre, estamos fazendo aqui para vocês, tá certo? Assim que o Next dá o play, eu dou o play para vocês aí, informando também dessas novidades do Next aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! O abraço de hoje é para o Sérgio Almeida, Pernambuco, um grande abraço! Marcelo Pena, Santo André, um grande abraço! Rodrigo Ferreira, Rodrigo de Marilac, Minas Gerais, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!